Playstation 5 Pro a princípio vazou e tá deixando a galera um tanto raivosa aí Porque a gente chegou na geração agora, né, mais ou menos agora E já estamos tendo aí um console próximo, como foi na geração passada A gente tem jogos rodando mal, e aí chega o Pro que é como se fosse a solução Só que os jogos não deveriam nem rodar mal inicialmente Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui Enfim, vamos falar disso antes de mais nada, só uma mensagenzinha aí pra vocês Se você quer joguinho com até 85% de desconto, gift card com desconto Eu quero falar aqui hoje que tá rolando o aniversário brabíssimo do Hype Games E cara, acho que você vai se interessar Tá rolando o aniversário do Hype Games, o Hype Party Onde você tem diversos descontos, chegando até 85% lá É muito desconto, cara, são vários jogos Desde jogos ali, por exemplo, da Ubisoft selecionados pra você Desde gift cards também com desconto, onde você consegue pagar bem mais barato Em qualquer joguinho do seu console, por exemplo Se tá esperando Dragon's Dogma agora, pode ser uma oportunidade bacana Aí pra você pegar Só que o aniversário do Hype é limitado, galera Vai até apenas o dia 25 agora Então a gente tem aí mais ou menos 10 dias pra você aproveitar E o Hype Games é um parceiro de longa data aqui do canal Uma loja extremamente confiável E você tem diversas formas de pagamento que vão facilitar a sua vida Tem um suporte técnico muito bacana também Lá pelo próprio site, caso você tenha qualquer tipo de dúvida Então eu vou deixar o link aí pra vocês conferirem Nessas promobrabas que tá rolando o Hype Games Tá aí na descrição, meus queridos Essa geração, ela é no mínimo esquisita Né, porque a gente tem alguns pontos sobre ela O primeiro, eu acho que é o salto gráfico Ela não tem um salto gráfico tão expressivo quanto foi Play 3, Play 4, por exemplo A gente tem um jogo ou outro que a gente fala Nossa, é muito bonito Tipo, talvez um Alan Wake Um Horizon Mais um Demon's Souls que eu acho muito bonito também Mas a grande maioria dos jogos E aqui no canal Por eu ver muitos comentários E na internet no geral A gente cansa de ver Eu, pelo menos, canso de ver Muita gente vendo o lançamento de um jogo X O jogo Y sendo anunciado Aparecendo o X e a galera falando Isso aqui rodaria no meu Play 4 Isso é um dos comentários mais comuns Que eu vejo nessa geração É isso Isso aqui rodaria no meu Play 4 Isso aqui funcionaria no Play 4 Por que que só vai pro Play 5 Isso aqui rodaria pro Play 4 Né, isso eu tô vendo rolar muito Então essa é uma geração meio esquisita Que a gente não tem Uma expressão Uma expressividade gráfica Muito alta Né Segundo ponto É que essa é uma geração Que demorou a transicionar Pra minha opinião Talvez por parte dos dois consoles Agora Terem retrocompatibilidade Né, a gente já tinha no Xbox Só que agora a gente tem no Play E aí Tanto os jogos exclusivos Quanto os multiplataformas Eles demoraram a lançar Só pro Play 5 Mano Pra mim Eu tenho a sensação de que Vai fazer um ano Talvez que a gente começou a ter mais Jogos só exclusivos ali Claro que a gente teve Né, no lançamento da geração A gente teve um Demons Mas a gente teve outros jogos também Né, se eu não me engano Foi o Godfall Que lançou exclusivo E depois Eles fizeram uma versão de Play 4 Então muitos Né Jogos a gente vê que Não tinha necessidade De lançar exclusivo Às vezes foi uma parceria Às vezes foi pra vender console Mas que eles rodariam Perfeitamente no Playstation 4 Então a gente não teve Um salto expressivo De De gráficos Né E aí o que sobrou Pra essa geração Né Vender em cima Primeiro foi o SSD Que o SSD Sim Eu acho que foi A tecnologia mais expressiva Dessa geração Os loads mais rápidos Ou loads quase instantâneos Criando algumas coisas O Spider-Man por exemplo Utiliza muito bem Isso no Fast Travel Tem essas coisas E realmente O SSD Ele é Uma ferramenta Muito interessante Né E sobrou Resolução Né Vamos vender resolução Vamos vender 60 FPS Né A gente escolhe Modo qualidade 4K 30 60 1080 Né Era essa a ideia De vender Porque não Não vende tanto gráficos Os gráficos Foi um salto Menos expressivo Então Vamos vender FPS Ray Tracing E Não estão entregando Muito isso A gente consegue ver jogos Como Dragon's Dogma 2 Caindo pra 20 e poucos FPS Ali nos testes da IGN A gente consegue Teve um notícia agora Do Rise of the Running Que tá caindo FPS Apesar de não ter gráficos Incríveis Né Diferente do Dragon's Dog Os gráficos são mais bonitos Aparentemente que do Rise Então a gente tem notícias Disso também De caindo FPS É A gente Enfim Textura de Final Fantasy Vários dos jogos Que estão saindo agora Eles já estão com problemas Sérios de performance É E você otimizar jogos Eles são É caro É um negócio que vai Impactar no bolso da empresa Né Então a gente tem empresas Tendo que parar Pra otimizar jogos Pra tentar fazer um negócio E acaba que elas não fazem E aí lança Ah depois Vamos ver se vendeu Lança ali Umas atualizações Pra poder melhorar A qualidade Né Então Essa geração Meio que virou Sinônimo disso Uma geração que demorou A virar uma geração De Play 5 Eu sinto que ela tá virando agora Embora ela chegou em 2020 Parece que agora Que a gente tá chegando No Play 5 E no Xbox Series X E A gente já tem um anúncio Do Play 5 Pro O que já irritou muita gente Porque Muita gente já comprou o console Muita gente tá comprando o console agora E agora vai ter um Pro Chegando Pra rodar melhor O que a geração não fazia Né No caso do Play 4 Eu senti menos A necessidade de um Pro Nessa geração Eu sinto mais Infelizmente eu sinto mais E culpa da própria geração Talvez Né Porque Na geração passada A gente não tinha E pelo menos Eu não tinha muito Era mais os entusiastas Que tinham isso De ter que rodar Ali 4K E tal Nessa geração Era algo mais Como o básico Tipo O básico O 4K O básico 60 FPS E eles não estão conseguindo Entregar esse básico E aí Isso realmente irrita Né Quem tá vindo Vindo do Playstation 5 Pro Aí chegar Né Então a galera Tá bem frustrada com isso E O Play 5 Pro Tem algumas coisas amassas Que vai chegar Como o 45% Mais poderoso Que o Play 5 Melhorias no Ray Tracing 33 Teraflops 33.5 Teraflops Vai ter a tecnologia De upscale Ali da Playstation Que Né Como a gente tem O FSSR FSSR Isso aqui Tende a ser Muito mais Otimizado Por ser da própria Playstation Talvez rodar no mesmo hardware Ali Né Porque senão Senão poderia chegar no Play 5 Senão vai rolar No Play 5 base Né Então é algo exclusivo Do Play 5 Pro É Suporte Planejados 8K Isso aqui não vai chegar Não esquece Né Melhorias com o IA Enfim Então a gente vai ter O que o Playstation 5 Deveria ser Provavelmente No Playstation 5 Pro E isso é É complicado Porque Lá vai de novo Pagar mais caro Lá vai de novo Ali Né Tem que vender Seu Play 5 Talvez Se você se incomoda Com isso E comprar o Playstation E o Playstation 5 Pro É um negócio Estressante No mínimo E eu entendo Perfeitamente Embora Né Seja um problema Da própria geração Sendo criado E eu acho que Seja necessário É um problema Que a própria geração Criou O próprio Play 5 Criou O próprio Xbox Series X Criou Né Nessa venda De resolução Então A gente tem Inevitavelmente Provavelmente No fim do ano Chegando o Play 5 Pro Quais são os impactos Positivos e negativos Impactos positivos Acho eu É Diminuição no custo Do Play 5 O Play 5 vai ficar Mais barato Acho eu Tá Porque Eu não sei mais O Play 4 Você encontra ele Oficial por 3 e 500 Ele valorizou Tudo bem Eu acho que nem fabrica mais Então Talvez faça sentido Mas O Play 5 Talvez Eu não sei se eles vão Continuar fabricando Será que vão Eu acho que vão Então a gente pode ter uma queda Aí a gente já tá tendo uma queda A gente encontra na casa dos 3 Ali já 3 e 800 Acho que dá pra achar o Play 5 Já Espero que caia pra 3 Né Pra menos disso Talvez Seria talvez um ponto positivo Não sei se isso vai acontecer de fato Mas seria um ponto positivo Né Pontos negativos Se a gente já tem Problemas De FPS Agora Na geração Mano Com o lançamento do Play 5 Pro É um amigo Isso vai aumentar pra caramba A gente vai ter empresas Focando bastante no Pro E Assim Eu acho que Eu não acho que vai ficar largado O Play 5 Tá Mas eu acho que vai ser Muito comum A gente ver mais Esses problemas Que a gente tá vendo agora Queda de FPS Não chegando a 4K Talvez jogos De locado a 30 Qual a justificativa de que Ó Galera Agora Se você se incomoda com isso Você tem a opção Do Play Pro Né Do Pro Pra você fazer Isso é ruim Porque Isso cria meio que A forma da empresa Dar uma encostada A gente dá uma Otimizada básica Aqui Poderíamos fazer A 60 FPS Poderíamos Mas tem o Pro Comprar lá Então Dá essa sensação Né Então a gente Esses são os pontos A gente vai ter Talvez uma redução No custo do base Pra quem não se incomoda Tanto com isso Né Isso sendo otimista Porque eu não sei Se isso vai acontecer E a gente vai ter Ali O Mais Problemas expressivos Na versão base Do Play 5 Né Sendo que o Pro Seria mais A justificativa E ele tá mais É Sendo justificado Mais nessa geração Do que na geração passada E basicamente é isso Né É um problema Da própria geração Criada Uma geração Muito esquisita Né Muita gente tá falando Que essa é uma das piores Gerações de console E eu Tendo a concordar Talvez É uma geração Esquisita No mínimo A gente tem alguns jogos Que são bons Muitos jogos legais Mas em questão Técnica Ali Muita coisa Tá esquisita Né Mas Basicamente é isso Cara Isso aqui é um assunto Muito extenso Porque A gente entra na Mega produção de jogos Como é que tá o valor De produzir jogos O tempo Versus pra entregar Um hardware Entregar um gráfico É uma questão Muito louca Aí Do que tá rolando Enfim É um outro assunto Que talvez A gente possa discutir Mais pra frente E esse daí É o Playstation 5 Pro Que tá chegando Aí Né Pra essa geração Bem mais forte Deixou alguns irritados Né E Com razão Uma geração esquisita E assim O Playstation 5 Pro Ele vai vender pra caraca Tá gente É Aqui pode talvez Não vender Por causa de preços Né E a gente tem É Um País com poder de compra Muito ruim E Então talvez O que a gente tem É um aumento no Playstation 5 Se tivermos essa redução Do que do Playstation 5 Pro Mas Do Playstation 5 Pro Mas É Eu acho que lá fora Malandro Com GTA 6 Onde o Red Dead Por exemplo Ele tinha Umas melhorias expressivas Do Play 4 Pro Pro Play 4 O GTA 6 Provavelmente vai ter a mesma coisa Em relação ao Pro Então a galera vai comprar o Pro em massa Pra ter a melhor experiência do GTA Isso vai acontecer no Brasil Isso vai acontecer no Brasil Em menor escala Talvez Mas isso vai acontecer Muito ao redor do mundo Então Assim Do ponto de vista Mufufa A Sony Foi ligeira Sabe É É pra poder Preencher uma lacuna Da geração Que já veio problemática E ao mesmo tempo Vender pra caraca Por causa de um GTA E isso vai rolar Isso daí Não tenho dúvidas Eu acho muito difícil A galera Não trocar Principalmente lá fora Por causa do GTA É mais basicamente Isso aqui Se deixe suas opiniões Você acha que essa geração Era necessária Não era Quero saber de vocês E é isso Fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau